Fala galera, eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. E galera, Premonição é pura comédia kkkkk. A história dos cinco filmes em um vídeo. E galera, mano, quando a Clark postou, eu falei, mano, a gente tem que reagir. Um beijo pra Ellen, tá, minha namorada, porque a gente passou o final de semana inteiro assistindo os cinco filmes de Premonição. Sério, a gente teve que alugar o quinto, porque não tinha, então a gente alugou lá. Foi maravilhoso, sério. Eu não aluguei, não. Fui lá logo no Torrent mesmo, baixei, tá ligado? Cara, muita burocracia lá, entendeu? Então a gente meio que teve que alugar. Mas cara, maravilhoso e eu gosto muito dessa franquia, velho. Eu gosto muito de Premonição. E sem mais longas, bora, bora. É do Clarkão. Mais certeira que sandália de mãe. Mais violento que o seu pai quando chega bêbado em casa. Mais assustadora que dois caras numa moto. E mais letal que... Bom, fiquei sem ideia. Essa é a mesmíssima morte. A assassina mais assassina de todas. E então é por isso que hoje nesse canal, a saga de Premonição. Essa é a história de Alex. Um jovem simples que junta outro jovem simples. Vai viajar num passeio escolar até a França. E esses jovens, assim como todos os personagens que nos... Presta atenção. Isso aqui é muito importante. Presta atenção. Acompanharão nessa simpática história são... Toddy, como o amigão do Alex que até chama ele pra fazer cocô. Prova de amizade maior que essa não tem. Billy, como o nosso eterno Stifler. Ah, e tá vendo esse cara? Sou eu. Te convido a ir no meu canal secundário onde eu assisto filmes e posto os melhores momentos lá. E cara, maratonei toda a saga Premonição e gostaria muito que você fosse dar uma olhada na minha reação a tudo depois que terminar esse vídeo. Valeu, vai lá e comenta. Vim pelo seu esmogênito lá. Você já assiste mesmo? Me darei um coraçãozinho lá com todo o meu amor no coração. Carter, como o chato do filme. Que cara chato, mano. Namorada do Carter, como a que não tem personalidade alguma. Professora Lilton, como a que enquanto eu assistia esse filme em live o pessoal não parava de dizer que ela é gostosa. Professora extremamente macetável. Não vou comentar nada porque sou casado. É, como a nossa querida musa e talvez pá romântico do Alex, se ele não fosse tão otário. E as participações especiais dos agentes Wayne e Shrek. Só lembrei dos dois porque o nome de um é Shrek. Antes dessa viagem, pelo que parece, a morte começa a dar spoiler das coisas pro Alex. Como por exemplo, o seu pai dizendo. Aproveite ao máximo, Alex. Tenha a vida inteira pela frente. Ou como por exemplo, o seu relógio tendo algum tipo de interferência no número 180. O mesmo número do voo. Ou como por exemplo, esse letreiro do aeroporto ficando totalmente maluco. Ou como por exemplo, o toque dessa música. John Denver. Música cantada por um cara que morreu num acidente de avião. Etc. O que importa mesmo é que... Sacanagem colocar essa música pra tocar num aeroporto, não? Um peipum com o avião realmente explode. E assim todos morrem. Ufa, graças a Deus é mentira. Tudo isso não passou de uma... É mentira. É mentira. Mas daqui a pouco vai ser o que? É verdade. É verdade. É munição do Alex. Assim ele cria uma confusão no avião dizendo que ele vai explodir. Algumas pessoas saem, outras não. Não sei porquê, pois se fosse comigo não importa a loucura ou a viagem, eu com certeza sairia. Eu sairia. E assim todos os que não saem morrem. Adeus bebê e cadeirante. Sempre os lembraremos. Bom, quem morreu morreu e aparentemente as coisas vão bem. Eu só fiquei meio decepcionado ao saber que a mãe do Stifler não era nossa querida Milf de American Pie. Aliás, se não viste meu vídeo de American Pie, te deixo o link aí em cima. Mas o problema é que as coisas começam a ir mal quando a morte começa a tirar a vida de cada um que sobreviveu àquele acidente de avião. Afinal, eles devem... Por que todo mundo que é atropelado na premonição vira gosmo? Não, tipo assim, uma coisa que eu comentei, acho que isso em outros vídeos, também comentei com a Ellen, cara. Que, velho, não faz sentido mortes súbitas assim de alguém que foi atropelado. Porque, velho, pra você ser atropelado, você... É difícil. É difícil? Na minha opinião é muito difícil. Porque, tipo assim, mano, você pode estar usando fone de ouvido. Mas os seus olhos, cara, eles não só veem... Eles não é assim, seus olhos. Exatamente. Você vê o que tá do lado? E, tipo assim, mesmo se eu estiver ouvindo fone, você consegue ver o que tá vindo? Pô, tá vindo uma ambulância ali, entendeu? Eu tô conversando com o meu irmão aqui, eu tô vendo se tá vindo alguma coisa aqui do lado. Eu consigo ouvir porque o caminhão. Foi atropelado por um caminhão. Mas o caminhão faz um barulho do caralho. Um barulho... Então, tipo assim, eu fico... Nossa, o caminhão tá vindo. Ai, Jesus, o trem tá vindo, eu tô aqui. Ai, o que que eu falo? Não, mano, você vai sair da frente. Verdade. Tem a esposa... A esposa, não, a namorada do Carter. Vai andando pra trás e... Não, mas ela vira gosma. Tipo, eu acho que mesmo que estivesse muito rápido, não tem como virar gosma. Ela pode quebrar, ela vai voar, tá ligado? Exato. Mas, porra, vira gosma. Isso não é morto ao combate não, porra. Queriam ter morrido ali. Antes das mortes de cada um, o Alex vai tendo alguns sinais disso tudo. Como na morte do Todd, que antes de acontecer o Alex pega uma revista de mulher pelada que quase me fez ser banido da Twitch. Ah, ele faz da Twitch, ele é esperto. Aliás, fiquem ligados que eles voltaram a reagir. A One Piece um dia. Na Twitch. De passar no meu canal secundário. Joga essa revista no ventilador que picota a revista e aparece pra ele o nome Todd. Enquanto isso, na casa do Todd, Todd escorrega numa água que tem vida própria. E num peipum numa série de eventos improváveis e impossíveis de acontecer, mas que aqui acontece. Ele morre enforcado. Adeus, Todd. Eu particularmente sempre me lembrai de ti pra você ter participado de um episódio de Smallville, minha série favorita. Como a única que acredita nas premonições do Alex é a cara. A Claire, juntos eles vão investigar as coisas e acabam parando em um necrotério onde conhecemos ele. Pera, antes preciso te mostrar a cena em que a Claire diz que ficou excitada no necrotério. Isso me excita. Isso é muito esquisito. A cara dele. Conhecemos ele, William Bloodworth. Um cara super enigmático que se... Mais conhecido como Candyman. Você tem cara conhecido é porque viste Candyman, que aqui representa teorias. Teoria 1. A mesmíssima morte. Teoria 2. Um cara que venceu a morte e por isso sabe tanto sobre ela. Eu fico com a teoria 1. Pra mim é a mais interessante. A coisa é que o William explica sobre o esquema da morte e ademais mete essa pro Alex na hora que o Alex vai embora. Viste você em breve. E cara, eu ri demais vendo isso. Imagina um cara que trabalha num necrotério dizendo que vai te ver em breve. Quer conferir se eu ri mesmo? Já sabe. Sabe o que é engraçado? Ele não falou nos vemos em breve. Porque se ele fala nos vemos em breve, significa que ele também vai ver. Mas é só o... O necrópcio lá. Como é o nome dele? Não é o auxiliar de necrópcio, não. Ah! A profissão dele lá é... Enfim. Eu te vejo. Ou seja, só ele vai ver ele. Bizarro. Vai lá no meu canal secundário. A coisa é que a morte não para. E quem acaba morrendo agora é a namorada do Carter. Olha isso! Essa morte não faz sentido nenhum! Ela é inclusive manjadíssima. Porque os diretores dessa saga tem uma feia mania de sempre deixar a personagem em um plano sequência sozinha na câmera. E um grande espaço atrás dela para acontecer alguma coisa. É sério. Dá para você ter uma pré-monição de quem vai morrer cada vez que o diretor faz isso. Com uma ideia esquisita de esquizofrenia. Mas eu acho que como esses filmes são de dormir ou dormir um pouquinho. Pô, a tecnologia não vai levar essas coisas. Para fazer esse tipo de efeito, cara, precisa da sobreposição. Precisa de um... Aquela coisa. Está tudo parado no fundo, cara. Você pode fazer qualquer coisa. Se nada no fundo alterar, você pode fazer literalmente qualquer coisa num outro plano. Enico, o Alex percebe que as mortes estão acontecendo exatamente na mesma ordem que aconteceram na pré-monição. Então ele vai tentar salvar a professora, mas já era. Porque depois de outra série de eventos impossíveis de isso acontecer, mas que aqui acontece, a MILF morre. E o Alex, aliás, é tão burro que vai na casa da mulher e pega na mão a faca que ela foi faqueada. O bom é que o agente Shrek não se importa. Cara, isso é mó idioti... Mano! Mano! Cara, tipo assim... Ele vai e deixa as pegadas. Deixa digital. Ele já está sendo investigado pelos... Pelos... Pelos Shrek lá. Aí... Pra quê? Mano, ela já vai morrer. Não tem o que você fazer, cara. E se você tirar, você pode ficar mais saindo do que está lá, velho. O cara só se importaria se mexesse no pântano dele. O próximo que vai é o Stifler. E se você olhar bem, vai ver novamente aquele jogo de câmera viciado que o diretor desse filme tem. Plano sozinho em câmera, afastamento pra alguma coisa acontecer do nada e boom. Adeus, Stifler. Sempre te lembraremos por American Pie. Nunca por esse filme. Em outro surto de esquizofrenia, o nosso querido Alex, quando descobre que ele é o próximo a morrer, decide ficar isolado numa cabana. Então a morte tenta matá-lo diversa de diversas vezes. E em determinado momento ele descobre que não era sua vez de morrer porque tinha trocado de lugar no avião da pré-monição. E aqui, claro, preciso fazer algumas perguntas que nunca encontraremos as respostas. 1. Se não era a vez dele de morrer, por que a morte tenta matá-lo na cabana? É pegadinha da morte? 2. Se o plano da morte é matar todos eles desde o começo, por que o Alex teve uma pré-monição? É Deus que lhe dá o dom da pré-monição ou é a própria morte dando a ele uma chance? Tá aí. Perguntas que nunca encontraremos as respostas. A coisa é que depois de uma série de eventos fodas, como o Alex usando uma pá pra lutar contra um fio, nossos queridos heróis acham que venceram a morte. Porém, uma coisa que você precisa saber é que em toda essa saga de filmes, sim, nos 5 acontece isso, a morte tira uma espécie de férias pra lutar depois. Então as coisas sempre parecem que vão terminar bem, mas por fim, sempre acabam terminando mal. E assim, seguimos para a pré-monição 2. Tipo, nos dois primeiros filmes é meio que, pô, uma continuação... É, o 2 é, né, filha, na minha opinião, é uma continuação no primeiro. Só que a base do terceiro, que é o meu favorito, é, já virou aquele negócio de, ah, vamos lá ver todo mundo morrendo, como eles vão morrer, a história... É, é, é... Porque, spoiler, que ela pode ter visões do futuro, do que vai acontecer com todos os personagens no futuro, do passado, é literalmente uma X-Men, a mulher. E com ela nos acompanharão essa simpática parcela de personagens secundários que não nos importa tanto porque todos morrem nesse carro por causa de um acidente e que, claro, a Kimberly teve uma pré-monição anteriormente, mas isso não foi o suficiente pra salvar os amigos dela. A coisa é que, pra Kimberly, a morte também começa a dar sinais antes de tudo. E um dos sinais, pelo que parece, é esse par de peitos do nada e por nada no começo do filme. O que significa isso? É a morte dizendo que quem viu peitos ao longo da vida vai morrer? Aliás, o caminhão que acaba causando o acidente é esse. Um caminhão cheio de troncos atrás e, tendo medo desse filme ou não, na verdade, nunca tive medo, ou coisa pra me dar medo é essa carreta com coisas atrás. Sempre que eu tô dirigindo... Marcos, depois que eu ver esse filme, eu fico longe de caminhão, no trânsito. Tipo assim, todo mundo que vê esse filme. É um pessoal da nossa cidade, tá ligado? Que vê esse filme, mano. Quando for pegar um carro e você tá assim na vida do Brasil, ou em qualquer estrada aí, passa o caminhão e você fala... Ah, eu tô de dor. Não! Ou então uma pré-russa. Maluco, premonição, cara. Não, não. Vai dar merda isso daí. Por aí, vejo uma parada dessas atrás de mim, me dá logo vontade de sair de perto. Bom, apesar de tudo, alguns personagens obviamente sobreviveram e a morte com certeza vai atrás deles depois. E esses são... Thomas, como policial bonzinho. Cat, como é que eu não tenho uma personalidade definida pra ela. Rory, como drogado legal e esquisito. Olha, tem uma coisa aqui. Ah, hein, tá aí. Deixa, deixa que eu tiro. Tá tudo bem. Eu, eu, eu posso tirar se você quiser. Eudine, como ateu. Sim, outra coisa que vai ser bem presente a partir daqui em todos os filmes dessa saga é o personagem ateu que não acredita em nada. Primeiro a morte tá perseguindo a gente. E agora premonições. Que papo é esse? Alguns outros personagens que não quero falar e na verdade não importam porque eles não têm personalidade alguma. E a participação especial de Claire, que não morreu, tá vivendo num sanatório internada por conta própria, afinal ela pensa que lá é um lugar seguro pra morte e não matá-la, mas spoiler. Ela sai de lá pra ajudar a protagonista e... Uff, tá, não vou contar mais. E o Alex, craque, me pergunta você. Morreu pra um tijolo, te respondo eu. Que mentira, me responde você. Não acredita? Olha a minha reação ao saber disso enquanto eu assistia ao filme, te respondo eu. Tijolo, meu Deus, o Alex morreu pro tijolo. É, aliás, te convido novamente pra assistir essa saga também por lá, garanto que tá muito legal. O primeiro personagem que morre é esse cara, aliás, muito burro. Ele poderia simplesmente ter saído debaixo dessa escada ao invés de ficar aí olhando pra cima. O segundo que morre... É, tipo assim, beleza, mas vamos lá, pensa comigo. O nosso crânio é uma parada pesada. Mas foi normal... Não, ok, a escada... Mano, presta atenção. Ah, não sei, cara, não sei. Enfim, enfim. Cara, mas... Aquela escada não ia enfiar daquele jeito. Mas foi no olho, Gabriel, no olho tem um buraco. Beleza, só que quando a gente chegar no seu olho tem esse osso, esse osso... Tá bom, mas pensa comigo. Vamos lá, a escada é pesada, aquela escada é de ferro. Eu sei, é pesada, só que... Ferro bruto. O bagulho tá naquilo, Cás. Só que a partir do momento em que ela entra num buraco, ela expande. Entendeu? Pensa... Só que não é um buraco, são ossos. Pensa na situação. Aqui, ó. Se eu fizer assim, aqui, ó. Não entra. Não entra, tá vendo? Mas se eu fizer isso daqui... Ó, ó! Ó! Entendeu? Ok, mas isso aqui tá realmente... Pensa comigo. Ó, aqui tá o teu olho. Meu olho, meu olho não. Tô acolhendo pra mim. Aqui tá a escada. Só que se você... A escada, a sua escada tá... A escada é isso daqui, ó. É isso daqui, a escada. Ó, ó. Trava, entendeu? Faz força. Coé, pô. Cozou! Outro cara, onde podemos ver que com o passar do tempo, à medida que os filmes dessa saga avançam, duas coisas sempre vão piorando. Os efeitos especiais e a integridade molecular dos personagens. Afinal, é impossível essa coisa acontecer desse jeito. Antes de seguirmos com as mortes, claro, nossos protagonistas vão atrás dele, o nosso querido Candyman. Onde numa série de conversas cientificamente duvidáveis, ele fala que uma nova vida pode vencer a morte. Ou seja, se tivesse alguma grávida na pré-monição e essa grávida tivesse o bebê, a morte estaria automaticamente cancelada. A boa notícia é que a grávida existe, mas a Mike descobriram que ela não morreria na pré-monição. Ou seja, seguimos para as mortes. Então morre essa mulher no elevador? Calma, moça. Mas essa mulher morreu de trouxa, porque ela ficou desesperada. Não, tipo assim, ela morreu. A morte dessa mulher... Ah, o que foi assim? Prende, beleza. Prendeu! Ô, mãe, me ajuda a tirar aqui. É. Eu sei que a gente tá um tenso, que não gosta de morte. Eu tipo... Aí vai... Não vou comentar mais essa morte. Essa morte foi ridícula. Senão... E não te... Não vai perder a cabeça. Morre o ateu cometendo game over. Você é meu filma! Ah, não. Não morre, porque não era a vez dele. Ou seja, isso quer dizer que se não for minha vez, eu posso pular de um prédio de 40 milhões de andares e ainda assim não morrerei. Ótima notícia. Morre essa testuda tendo a cabeça cravada por um... Isso foi ridículo. Porque, na moral, eles têm um acidente e esse negócio fica aqui. Tá ligado? E a perna dela fica presa. Entendeu? Qual é a primeira coisa que você vai fazer se você não pode tirar ela dali? Tirar esse negócio aqui de trás. Eles deixaram. Eles deixaram aquela merda ali. Ah, tá. Entendi. Os bombeiros. É, ao invés de tirar... Fá... Ih... Não. Pfff. Quando essa hora eu tava... Pfff. 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 Canon. Morre o drogado de um jeito cientificamente impossível de se morrer. Afinal, as pessoas têm uma coisa no corpo chamada ossos. Morre o ateu e a Claire queimados numa morte muito broxante pra uma personagem que apareceu em dois filmes da saga. E claro, antes da morte de qualquer outra pessoa, temos as férias da morte. E nesse filme funciona assim. Aqui em Bele de um jeito esquizofrênico que provavelmente só ela entende, imagina que tirando a sua própria vida, ela poderia vencer a morte. Então ela ia morrer ainda assim, ou seja, um plano de merda, mas ao menos os outros iriam sobreviver. Um sacrifício. Então ela pula... Pra quem assistiu Deoa, isso aí foi a EQM dela, pô. Experiência de quase morte. Pula nesse rio, é salva pelo policial, eles realmente acreditam que dessa vez venceram a morte, afinal a morte tira férias por alguns meses, mas num peipum, essa churrasqueira explode e eles descobrem que não venceram coisa nenhuma. Então assim a coisa segue em pré-monição 3. Nossa protagonista dessa vez é a Wendy, uma garota aparentemente comum que um dia tava num parque de diversões aparentemente comum, quando num peipum, uma série de eventos faz com que nessa montanha-russa aconteça um terrível acidente, mas ufa, claro, era apenas uma pré-monição. E com ela, claro, saíram também alguns dos nossos simpáticos e alguns não tão simpáticos assim personagens secundários, e esses são. Bom, na verdade, não importam quem são. O que mais me chamou a atenção foi esse cara, melhor amigo do namorado dela que morreu na pré-monição, que não perde tempo. O cara fica rondando a menina que nem o urubu. Seu marido morre... Ah não, o cara morreu. O marido não, né, namorado. Meu, trágico, mas que tal ir comigo na minha casa jogar um Playstation 4 Slim? As primeiras que morrem são essas duas safadas aqui. E ah, aqui também tem peitos, não tão gratuitos quanto no filme anterior, afinal aqui elas tão usando essa espécie de máquina bronzeadora, mas ainda assim peitos. Tem uma música que toca chamada do Ohio Players, que é uma banda de soul e funk americano, e essa música é Love Holy Coaster. Exatamente! Como começar a tocar essa música, era a trauma do olivista. Para com isso! ...como são os peitos pra vocês. Mas os peitos dela é mais ou menos assim. Desse tamanzão aqui, ó. Aliás, vão lá no meu canal 2 quando acabar esse vídeo. Diferente dos poderes dos nossos protagonistas anteriores, a Wendy aqui não é uma X-Man de visões, e sim de fotos. Sim, fotos. Porque ela observa a foto dos outros no parque e diz, eita, tá vendo aqui? Essa foto saiu meio queimada, então essa pessoa vai morrer queimada. Ainda mais, é muito bizarro como o filme tenta inserir até contextos históricos nisso. Essa é a última foto que o Lincoln tirou. A placa fotográfica quebrou, causando uma linha que não pôde ser tirada. Exatamente onde ele foi baleado. Tá aí, não sei se isso é uma ideia muito boa ou uma ideia muito burra. O que sei é que é muito confusa e aqui desbloqueamos outra pergunta sem resposta. E essa é, se a morte tava planejando matar eles na montanha russa como vimos na pré-munição da Wendy, por que antes disso, em fotos tiradas antes da pré-munição, a morte daria pistas sobre como eles vão morrer. Bom, a coisa é que morre esse cara tendo a cabeça acerrada por uma hélice gigante que eu não sei de onde saiu. Morre o ateu desse filme tendo a cabeça esmagada numa máquina de academia. Sendo aqui, claro, não posso mostrar porque o YouTube é uma criança, mas é mais ou menos assim. Morre essa mulher depois de uma série de eventos inexplicáveis e impossíveis de acontecer na vida real, mas aqui, claro, acontece. Morre essa asiática que só aparece duas vezes no filme. Uma na pré-munição e uma agora pra morrer. Morre esse cara sendo esmagado por uma placa e é muito engraçado tudo isso. Parece muito filme de comédia. É mais ou menos assim. Vida real, você cai e arranha a perna. Pré-munição, você cai e o seu cérebro explode. A coisa é que depois dessas mortes... Claro, os nossos heróis acham que venceram a morte. Porém, entretanto, todavia não. Ela só tava naquele momento do filme que tira a férias. Então acontece um acidente num trem e eu... Ele está assistindo alguma coisa assim? Não sei lá. Eu sei lá. Eu sei a mesma música. Ainda bem que era só uma pré-munição. Olha aí o plot twist. Duas pré-munições em um único filme. Mas isso é o suficiente pra livrá-los da morte? Não, porque eles não conseguem sair do trem. E assim, seguimos para a pré-munição 4. Pior filme da saga. Pior filme da saga. Esse filme é ridículo em níveis que eu nem sei explicar, cara. Nem sei o que o cara morre na piscina. É, é aquela morte. Que as tripas vão sugadas pelo Uki dele. Pelo Uki. Pelo Uki. É Uki ou Si, né? Ou Si, é. Estamos num ambiente que não podemos falar cu. É, Uci ou Uki, né? Uki. Si ou quando o senhor pode falar gay, você fala Yagi. Não sou velho. Nada a ver, velho. Regra do Twitter. É comum que um dia tava com os amigos e a namorada que se pra você tem cara conhecida é porque viste Flash ou The Boys. Se não viste, deixa o link aí em cima dos dois. Você assistiu The Boys, Gabriel? Não. Parabéns. Daqui a pouco sai a outra temporada, você não assistiu nem a primeira. É. Que um dia tava um autódromo de corrida quando num pay-pum esse óleo cai, um carro derrapa, um monte de carros derrapam, rodas voam e esmagam gente, fazendo com que Isaac Newton se revire no túmulo, mas ufa. Claro, era só uma pré-munição. Outra vez. Outra vez. Escapam e o acidente realmente acontece. Outra vez. E os personagens que escaparam e dessa vez acompanharemos são essa mulher de blusa azul que, perdão moça, na verdade não tinha comp... Cara, a gente já viu isso acontecer até num vídeo que tem do cara que o pneu vem pulando assim, só que realmente o cara, ele morreu, tomou um na nuca aqui, velho, e o bagulho é pesado, o pneu é pesado. Bateu na nuca dele e ficou com a cara no chão assim muito forte, tá ligado? Mas não aconteceu isso não. Não. Não estourou os miolos dele. E tem bausa logo na nuca, bem que tava preta. Mas agora sim, os personagens dessa vez são George, o segurança do autódromo, Hunt, como ateu desse filme, esse cara como personagem racista, sim, não sei o nome dele, fui procurar no Adoro Cinema e tava lá que o nome dele era racista. Mas vamos chamá-lo de racista porque o safado é realmente o personagem racista que eu comemorei muito quando morreu. Quer saber se é verdade? Você deixa o link do meu canal secundário aí embaixo. O pai é o rei do marco. É pra me esquecer. A coisa é que como alguns dos nossos protagonistas anteriores, o Bob também é capaz de ter visões do futuro. Se você quer ver o futuro, Futuro, Acha que assim vai ser melhor, Vai ser melhor, Só que nada é tão seguro, É, sou eu. E esses efeitos 3D são tão ruins que ficam engraçados. Cara, parece coisa tirada de filme de comédia essa porra. E como em todos os filmes anteriores, Nenhuma dessas visões importam porque os personagens vão morrendo um por um. O primeiro que morre é o racista. Morre queimado. Hashtag fogo nos racistas. Boa. Caraca. A segunda é essa mulher que escapa de um ventilador de metal gigante, Porque é claro, a morte sempre faz uma pegadinha antes de matar de verdade, E depois morre por uma pedrada no olho. Sim, quando eu digo pedrada no olho, Eu quero dizer que ela morreu por uma pedrada no olho. Absurdo. Depois morre esse cara, E agora prestem bem atenção pra entender a complexidade das cenas. Assim que acontece. Esse cara deixa essa lata em cima, A lata cai derramando um líquido nessa máquina, Que faz com que esse carro ande sozinho, Quase esmague o cara em outra das trollagens da morte, E o carro puxa essa coisa azul que eu não sei o nome, Que bate nessa coisa que eu também não sei o nome, E voa com tanta f... Mano, calma aí. Cara, não faz sentido. Não! Mano, isso tá muito errado. Ele não vai morrer naquela grade não, né? Vai. Então não lembro, não? Não lembro desse. Não, não, mas o que... Não, eu lembro da cena, mas não lembro como ele morria. O que não tá fazendo sentido pra mim, É um extintor que pode ter a pressão que quiser, Que não vai conseguir carregar o... Carregar? É, pode ter derrubar. Carregar? Não, vai... Ah, vai doer. Mas, mano... Ah, o ser humano pesa em média o quê? 80 quilos? 90? Mano! Puxa essa coisa azul que eu não sei o nome, Que bate nessa coisa que eu também não sei o nome, Que voa com tanta força, Que acaba simplesmente cortando o cara em pedaços, Esmagando ele nessa seca. Uf, o cara sempre... Cara, essa é ridícula. Não, sabe o que é engraçado? Ele morre com... Se for me seguir a lógica dessa merda, dessa morte, Ele deveria morrer aqui. Quando esse negócio tá com uma puta pressão, Atinge ele, ele... Não, mas esse negócio tá com uma puta pressão, Atinge ele, perde pressão, E ele... Não faz sentido. Cara, olha essa buceta. Não, buceta não. Olha essa merda. Olha isso, cara. Olha isso. A grade já foi pra trás. Ah, cara. Cara, isso teria que ser lâmina, Super cortantes pra isso acontecer. Teria que ser uma lâmina muito, Uma muito fiada, Da espada samurai, Forjada pelo ferreiro, Dos milenais. Eu acho, sinceramente, Que ela fala assim, Ah, mas tem que dar sentido. Que sentido o que, mano? Tá cheio de efeito aqui. Põe essas merda aí, Ninguém vai ligar pra essa merda não. Tossos, meus queridos. Depois morre o ateu, Em uma cena completamente agoniante, Que me fez ter trauma, Desses tampões de piscina. O cara morre tendo o cu sugado, Com segurança, Sendo atropelado, E por fim morre mais, Morre tendo o cu sugado, Esse, mano, Mano, eles tão atravessando a rua, Lucas. Primeiro, Quem tá vindo buzina, velho, também, mano. Qual é? Não dá. Morre o segurança, Sendo atropelado, E por fim morre mais, Um monte de gente, Com a explosão desse cinema. Ah, não, mentira. Tudo isso era uma nova premonição do Nick, Que salva todo mundo, A morte novamente tira férias, Eles acham que tudo vai terminar bem, Mas, ha, ha, Tudo acaba terminando mal, Dá pra ver por esses 3D de qualidade, Como eles sofreram com essa morte. Segui... Eles ficaram com inveja do Mortal Kombat, Aí botar, Vamos botar X-Rex também, Também, né? Vamos para a pré-monição 5, A pré-monição final. Dessa vez, Seguimos a história de Sam, Que no Brasil tem a voz do Peter Parker, E eu não consegui... É o Tom Cruise! Igualzinho, né? É o Tom Cruise, Aquele que não sabe voar, Tentou voar, Do... Ele mesmo? É, É ele mesmo! Olha só! Dessa vez, Seguimos a história de Sam, Que no Brasil tem... Eu sei voar. Não é ele, não? Acho que é ele mesmo. Eu sei voar. Mais notícias, Tom Cruise morreu, Não consegui voar. Eu acho que é ele mesmo. A voz do Peter Parker, Só que ele não tá com aquela rola, Atenção nisso. Como amigo, Agradeço pelo conselho. Quer ver como eu não parava de prestar atenção nisso? E é o dublador do libélula. Que legal, mano! E é o dublador do libélula. Como amigo, Agradeço pelo conselho. Quer ver como eu não parava de prestar atenção nisso? Te deixa assistir daí no meu canal 2. Além do Sam, Claro, Conheceremos outros dos nossos simpáticos personagens Que nos acompanharão nessa simpática história. E esses são Molly, Como a namorada do Sam. Peter, Como o dublê do Tom Cruise nos filmes do Tom Cruise. Olivia, Como essa mulher que, Por nada e do nada, Tira a blusa e sai andando assim pela rua. Etc. A verdade é que não importa. A coisa é que todos os nossos não queridos personagens Estão indo pra uma viagem a trabalho Quando num peipum, Alguns sinais da morte acontecem E essa ponte desaba. Aliás, Sejamos justos, O CGI aqui Deu uma boa melhorada E foi lindo ver essa ponte caindo. Claro, O 3D não ajuda tanto, O CGI das mortes em si também não, Mas... Caraca! O CGI das mortes em si também não... É aí, É aí, É aí, Ah, Não dá, velho. Mano, Isso aí é, Sei lá, Jogo do Harry Potter do Sejão 2. Mas, Comparado a todos os outros filmes dessa saga, Esse acidente da ponte, Pra mim, Creio que seja o top 1. Por sorte, Ufa, Era só uma pré-monição. Outra vez! Por azar, O acidente realmente acontece. Por sorte, Algumas pessoas sobreviveram, Mas por azar, A morte vai atrás de cada um deles de novo. Sem prolongar mais do que esse filme merece ser prolongado, Afinal, Aqui só tem mortes, Mortes, Mortes e mortes. Uma das mortes que mais me chamam a atenção, Inclusive, É essa dessa moça que cai, E parece que ela não tem ossos. Ela fica numa posição totalmente real de se morrer caindo assim. Mas, É legal. Cara, Não vai... Queiram ver minha reação a essas mortes, Já sabem, Né? A diferença desse filme pros outros, É que aqui o William aparece, E nos revela uma nova regra da morte. Uma regra que diz que se você matar alguém, Você toma os dias de vida dessa pessoa. Ou seja, Os assassinos mais assassinos do mundo, De acordo com essa teoria, Deveriam ser imortais. A coisa é que prestem bem atenção, Esse personagem sem querer mata esse outro, Até aí tudo bem, Pegou os dias de vida dele, Certo? Gravem bem tudo isso. Em seguida, O Tom Cruise acaba matando um detetive, Mas em seguida, Ele morre nas mãos do Senna. Ou seja, Ele realmente pegou os dias de vida do detetive, E o detetive, Na verdade, Estava programado pra morrer realmente aí? Bom, quem sabe? O que importa é que no final, A morte tira aquelas famosas férias, Ou seja, Tudo parece que vai terminar bem, Porém, Haha, Mentira, E quer saber o melhor? Um plot twist que vai explodir sua cabeça? Esse avião que eles estão, É o mesmo avião do primeiro filme. Ou seja, Olha que ligação foda, Sinceramente. Eu gostei. Mas a pergunta que não quer calar é, Se você sobreviveu a tudo que sobreviveu, E do nada, Um louco fica gritando, Mandando todo mundo sair do avião, O que é que você continua no avião? Essa é outra pergunta que jamais encontraremos a resposta, Entenderam? E sim, No final, O pior acontece, Eles permanecem no avião, E juntando o primeiro filme com o último filme, Todos morrem. No final, 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 Quem também morre pelos destroços do avião, É esse cara. Lembra que ele matou um cara sem querer? Então, Não adiantou nada, Porque o cara que ele matou, Tava pra bater as botas de câncer naquela mesma semana. Quer saber minha reação vendo tudo isso? Tá, Vocês já sabem, Aliás, Desculpa insistir tanto. E essa foi a saga pré-munição. Muito obrigado por assistir até aqui, Deem uma passada no meu canal 2, Cuidado com aviões, Montanhas russas, Estradas, As pontes, Enfim, Até a próxima. Tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Meu brother. Cara, Então, Esses cinco filmes, Cara, Os meus favoritos são, Premunição 3, Premunição 1, Premunição... 2, 4, 5. 2, 5, 4. O 4 é horroroso pra mim, Mano, Todos os aspectos possíveis. É, É 3, Eu acho que 4 e 5 tô de mãos dadas ali. É, É 3, 1, 2, 5, 4. Enfim, É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É maravilhoso. Vamos no canal do Clark, Ir no canal do Crack, Fala as mais bizarras aí que você viu nesse filme, Na moral, Por favor, Por favor, Comenta qualquer coisa aí. Foi isso, Fica com a próxima, Ih, Fica com a próxima, Que que... Até a próxima aí, Rusben! Get in! Yeah! Há da baby! He he he! Hoo hoo! Baby! Man did it! Hoo hoo! Yeah! Hoo hoo! Hoo! Get in!